Olha, é uma pausa mais decomerecida, essa é que é verdade, mas nós aqui no 5 fazemos serviço público, como sabes, e portanto queremos ajudar-te. Obrigado. Sabemos que vai, eu disse, o Tony disse que de facto ia fazer esta pausa, vai querer viajar por esse mundo fora, de mochila às costas. Isso é tudo treta. Não é nada, é verdade, Tony, não me indas. E nós decidimos ajudar-te. Vou-te fazer porquê, porque fazer uma mala para fazer uma pausa, ainda por cima, sem prazo de regresso, não é uma tarefa fácil. E é preciso de facto escolher bem o que é que se põe na mala. Portanto, vamos ajudar-te. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à rubrica, e repara no título, atentem, a rubrica chama-se Tony into the Wild. Queremos ajudar-te, Tony, e sei que as tuas pais também fazem questão, continuamos de facto com este separador, não é? É de facto muito especial. E portanto, a primeira coisa a fazer, ou assim, a tu também viajas bastante, a segunda coisa a fazer é arranjar-nos uma mochila que seja com o tamanho certo. Vamos então, onde está a mochila de Tony? Ah, vai descer como... cá está, cá está. Ah, isso faz-me bem com alguma coisa. Como desceu o bacalhau seco, a tua paia de Jackson, desce também a mochila de Tony. Conseguimos tirar? É mesmo para mim. É mesmo para ti. Estás a falar de sério? Sim, 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 sim. Eu que apaguei tudo. O lugar desse te seco. Querem ajudar-te? Ou está tudo bem? Obrigada, Ana Sofia. Obrigada. Pode-se vir, muito obrigada. Sentir-me lenca agora. Está bem, um bocadinho lenca. Portanto, e agora, não sei se tu sabes, todas as pessoas que viajam sabem que o que é difícil é perceber o que é que cabe aí dentro. E há que tomar, há que fazer decisões, tomar escolhas. Há tomar decisões e fazer escolhas. A primeira é, tens que escolher um destes elementos. Primeiro elemento, tens que escolher entre repelente de insetos, primordial, e perfume. Qual dos dois é que escolhes? Repelente, tens um perfume natural, não é? É. Refume, o repelente vai para a mochila. Muito bem. Segundo, ah, este é muito importante, dois elementos essenciais. Cuecas ou telemóvel. Ah, ai, ai. Telemóvel, vai, freestyle. Vai, Tony, eu não tiver, muito bem. E esta, por acaso não sei o que é que escolhia. Uma almofada ou uma lanterna? Isso é difícil. Isto é difícil. O que é que tu escolhas, Anas? A almofada já tenho. A almofada ou a lanterna? Mais para a almofada? Muito bem. A almofada repelente de telemóvel, não está mal. Ah, este também é bom, que é camping-gás ou latas de conserva? Não sei o que é que escolher. Vai já feito, não é? Vai já feito. Ah, esta é complicada, António. Um saco de cama ou preservativos? É isso, estou obrigada a escolher o site do tempo. Vai-te-se à cama. Tens a certeza? E os outros preservativos também, não vá, olha-te-se. Vai tudo para a chill-up. O que é que temos mais? Ah, esta é boa. Portanto, para esse cabelo sedoso, Tony, shampoo ou laca? Shampoo ou shampoo. Vai de shampoo, não é? Eu, por acaso, comigo, quando não dá, ele vai lá, cair e está a andar. Ah, isto é o último. Espera aí que nos caiu aqui um objeto. Nós sabemos que tu gostas muito de tocar viola e tocas muito bem. Um ukulele, gostas de me dizer ukulele, ou a bíblia? Ah, vou com o tempo, leva a bíblia. Vais com o tempo, leva-as a bíblia? Porque senão isto para tocar deve ser difícil. Se for, mata lá, vê lá se... Consegues falar isso? É pá, António ia tocar e o ukulele, isto é maravilhoso. Olha, estás satisfeito com o que eu tenho aqui? Estou no silêncio, senhor. Estou para terminar, queres só ver se consegues meter as costas, deixe-te estar confortável. Seu ponto, quais, bom. Só para ver se fica confortável. Senhoras e senhores, Tony, into the wild. Tá bom? Muito bom. Não sei o que te agradecer.